Isto não é uma tela de vela da TV, isto não é uma comédia romântica, ou seja, não há assim tantas dificuldades para os casais ficarem juntos. Ou seja, não há aqueles impedimentos clichês, quase. Não há uma relação pelo meio, nem da minha parte, nem da parte dela, não há uma irmã gêmea da parte dela que se quer meter no meio da nossa relação, não temos a Rita Pereira, que por acaso era filha da pessoa que trabalhava em casa dos meus avós e que por isso agora quer ficar comigo, para ficar com metade da empresa do meu pai e para se vingar de todo o mal que a minha família lhe fez. Eu acho que eu estou a ver um bocado mais de televisão do que devia. De qualquer forma, nós agora estamos nesta fase, estamos na fase das pernoitadas, ela ficou aqui a dormir, já usa a minha roupa, é um clichê, ela usa a minha roupa, não só, reparem, ela está com a minha camisa. Vocês vivem-me com camisa no episódio anterior? Não, porquê é que ela está com camisa? Pô, uma cena destas, elas estão de camisa. Porquê é que ela está de camisa? Não sei. Mas ela está com a minha camisa. Neste momento, somos um casal. Não houve um pedido, até porque hoje em dia não se usa pedidos de namoro, fiquei um bocado em desuso e ainda bem. Mas temos todas as condicionantes, como se tivéssemos assinado um contrato com um pedido de namoro oficial, ou seja, exclusividade um com o outro, pelo menos durante o período da relação. Temos o dever de inclusão nos planos, mesmo que não sejam os planos ideais nem para ela nem para mim. Temos até de questionar. Olha, importas que eu vá, importas que eu faça, o que é que tu achas? Mesmo que a opinião dela nunca tenha importado na nossa vida, de repente, então, mas olha, o que é que tu achas? Mas nesta fase nós ficamos contentes com tudo. Porque é a fase da descoberta, é a fase de fazermos coisas novas. Amor, amanhã queres ir ao ginásio? Se eu quero ir ao ginásio, não. Se eu acho que é boia de ir ao ginásio, não. Se eu me vou divertir no ginásio, não. Se eu preciso alguém que vai ao ginásio, não. Se eu quero ir ao ginásio, não. Se eu já fui, já fui. Gosto, não. Vou dizer isto, não. Vamos amor, podemos ir. Pouca vida é feita destes pequenos momentos. Quando uma relação começa, são duas pessoas que não se conhecem, que do nada se passam a conhecer. Ou seja, é o momento de descoberta. Vamos descobrir coisas sobre nós, coisas sobre outra pessoa. Porque isto é uma viagem. Uma viagem feita a dois. E uma viagem não deve ser feita com fome. E por isso, desta vez, trouxemos almoço. Trouxemos almoço. Pisa! Mas eu não gosto de bacon. Não gostas de bacon? Não. Então, tives o bacon. Eu como o bacon. Não, porque se tirares mesmo assim, fica com sabor. Ah, então a gente passa um guardanapo, só para ativar a gordura. Não, não deixas estar, sabes porquê? Fica nem mesmo o sabor. Mas não tem mal, tu não tinhas maneira de saber. Tá, mas vais comer o quê agora? Então mando vi outra, se tu quiseres. Não tem mal. Olha, eu vou à cozinha ver se há alguma coisa para eu comer. Posso ir? Claro, não te importa. Não, claro que não. Não sabia. Está bem, não é mal. No fundo, fazer esta descoberta a dois é bom. Por exemplo, hoje, vou comer uma pizza sozinho. Sem problema. Agora, as surpresas não acabam por aqui. Porque se por acaso é bom um gajo ter uma pizza só para si, há outras surpresas que se calhar podem levantar alguns problemas. Posso mudar de rádio? Porquê? Está a dar à toa? Sim, mas eu não gosto. Pode, sem problema. Espera, espera. O que é? Vou-te para trás. Este aqui? Não, não é esse. Mais um. Sim, este é bom. Este aqui? Sim, sim, sim. Eu vi o trailer, é bom, a sério. Mas isto é de terror? Sim, eu gosto de filmes de terror. Vamos ver então, sempre o ano. Sem problema. Olha, este é bom. Isto aqui? Sim. Queres-me mandar vir isto? A Inés disse que este restaurante era bom. Mas isto é um restaurante de sushi? Sim. Queres-me mandar vir sushi? Sim, tu não gostas. De sushi? Sim. Não. Quer dizer, não é não gostar de sushi, peixe já dá muito a minha cena. E isto é peixe feito por malta que esqueceu que o fogão existe. Olha, sabes que os primeiros registros de sushi foram... no século VIII. Ah, não é que é? Sabes, no século VIII a malta também cagava em buracos. Pois é que inventavam as sanitas e a vida melhorou. Oh, Ruben, que estupidez. Não é estupidez, está muito visto. Olha, e tem coisas em comum. Até porque sushi é meio merda. Olha, eu vou tomar bem, se quando quiseres. Está bem, vai lá, eu vou escolher. O cinema não é sushi, de certeza. Isto é a parte boa da vida, porque a vida é uma viagem para ser feita a dois. Sem sushi. Ok, o conhecer alguém nem sempre é simples. É uma fase de descoberta. É a fase em que nós vamos começar a conhecer a outra pessoa. E a nova alcagem é estes choques. Eu, por exemplo, fico sempre chocado quando descubro que há pessoas que gostam de sushi. De qualquer forma, não são estes arrufos que nos fazem duvidar que aquela pessoa é a pessoa certa para o resto da nossa vida. Não, muito pelo contrário. Estes pequenos arrufos, às vezes, dão outra pimenta. Não só à relação, como às pessoas. Eu acho que isto é muito importante ter em consideração quando nós começamos com alguém. Porque estes momentos podem mudar uma relação. Ou, pelo menos, as costas de uma destas pessoas. Eu não entendo destas cenas clichês deste tipo de filmes. Do Fifty Shades of Grey, do 365 dias. Que, aliás, este filme chama-se 365 dias porque é o tempo que nós demoramos ao outro a passar o trauma de ter assistido àquela merda. Porque eu acho que estes clichês só servem para fortalecer uma cena. O negócio dos indireitas. Porque as miúdas saem dali todas tortas, mano. E como se isto não bastasse. Eu acho que esta malta da altura já se opina para ficar bem na fotografia. Para não ser acusado de violência. Diz-se, não, isto é amor. Não é. Isto é uma pessoa a querer bater na outra. E eu, às vezes, começo a pensar. Até onde é que isto pode ir? And his name is John C. Conhecer uma pessoa é importante. É claro que é. E a parte sexual também. Atenção. Agora, a vida não pode ser só encomendar a comida e pinar. Quem me dera é que fosse isso. Mas não. Porque, primeiro, porque ela tinha muitas pessoas na vida dela. Antes de mim. E eu tenho muitas pessoas na minha vida antes dela. E mais tarde ou mais cedo. Essas pessoas vão ter de aparecer. Eu vou-lhes apresentar pessoas da minha parte. Ela vai-me apresentar pessoas da parte dela. Agora, atenção. Vamos lá ver. Eu não quero que ela chegue aqui a apresentar-me os gajos que ela andou a comer. Eu também não vou chegar aqui a apresentar-lhe as gajos que eu andei a comer. Só que daqui a nada parece que ela está ao e a críticas do Antipo Advisor. A sério que a Catarina só te deu duas estrelas? A verdade é que as obras podiam ainda não estar feitas. Mas a comida já era boa. Mas há amigos, família, pessoas que nos são próximas. E esses mais tarde ou mais cedo. Nós vamos ter de os conhecer. Amor! Diz! Não te esqueças que a Inés e o namorado hoje vêm cá jantar. Ah, está bem. É preciso comprar alguma coisa? Sim, mas depois eu mando pelo WhatsApp. Está bem? Mano, são amigos dela. Eu não os conheço. Vêm jantar a minha casa. E eu ainda tenho que gastar dinheiro, pai. Está bem. Manda-me isso e depois eu vos compro. Obrigada. É o maior. Atenção. Não me interpretem mal. Eu acho que é de super importância nós conhecermos os amigos dela. Claro que é. E eu estou super entusiasmado com a ideia de conhecer os amigos dela. Por vários motivos. Primeiro, porque eu quero que ela sinta bem. Não só comigo, não só com eles, mas comigo e com eles. Que ela sinta que nunca vai ter de escolher entre mim e eles. Nunca vai ter de escolher entre a vida dela e a nossa vida. Não, mano. Nós estamos juntos. Eu quero que ela sinta que isto é uma espécie de safe space. Onde ela pode estar com as pessoas que ela mais gosta. Mas o motivo principal de eu os querer conhecer já é... Não estou para me chatear. Então, para mim, despachava-se já. Vinha já a amiga. Vem já o namorado da amiga. Para mim, vinha mais gente até. A gente marcava o jantar todos. Sim, senhora. Tudo porreira. E estava despachado. No final, ai, mas vamos nos voltar a ver. Vamos, mano. Claro que vamos. Quando eu tiver um espetáculo, a miúda vem comigo. Vocês os dois vão lá ter. A gente fala dois minutos no fim. Ai, mano. Estou bem da cansada. Desculpa. Desculpa. E está feito. Depois vai que é do ar-se na vida. E eu não me chatei. Para os amigos dela, é diferente de fazer para os meus. Se fosse para os meus, era simples. Nem era preciso comida. Ela lavava só cerveja e vinho e a malta ficava a viada. Para os amigos dela, não. Temos de pensar no jantar. Temos de pensar. Ah, porque um não gosta disto. O outro não gosta daquilo. O outro é alérgico a não sei o quê. É uma chatice do caralho. Se é. Mas se o jantar correr bem, eles ficam contentes. Se eles ficarem contentes, ela fica contente. Se ela ficar contente, nós ficamos bem. Então, a dica é esta. Esforcem-se no jantar. Claro que neste dia, este jantar é especial. Porque se fosse um jantar normal, vinham cá os meus amigos, não eram os amigos dela. E com os meus amigos era diferente. Para beber, beber uma cerveja, tudo tranquilo. Para comer, mano, umas pizzas, umas hambúrgueres, comida de mão. Com ela não, mano. Porque vão-me os amigos dela. E a gente vai querer estar sentados à mesa à conversa. Eu não quero. Mas a gente vai estar sentados à mesa à conversa e então tem de ser comida de prato. Qual é que é o problema? Não há prato para toda a gente. E então, havia. Havia para toda a gente. Porquê? Estão aqui os meus dois pratos. Que é um para mim, um para ela. Dava na boa. Mas como vêm cá os amigos, tens de comprar pratos. E eu estava assim, eu vou comprar os pratos também. Ah, mas como para os pratos que combinem, têm de ser da mesma linha. Porquê que têm de ser da mesma linha? Isto não é um restaurante, pessoal. Se eles fizessem cá à casa e isto fosse um restaurante, era muito bem simples. Os gajos entraram e diziam assim, sim senhora, olha, no final são 80 euros, como é que é? Quero contribuir na fatura, quero ou não quero. Não, eles vêm, não me pagam nada, comem à pala e eu ainda tenho de estar a chatear. Olha, momento da verdade. Amor, vamos abrir a porta? Amor, amor! Ai, adoro casaco, olha, mas deixa aqui o meu. É giro, é. Olá, Ruben, como é que estás? Rita. Olá, como é que estás? Força, força, deve-me andar. Ruben. Estou a ser o que é o Ruben. Estou. Seguro é... Afonso, Afonso. Faz-me uma pergunta a alguém, é muito parecido com um amigo meu. Ok. Começou, começou. E é isto. A malta chega, há um jantar com amigos. É em onde? Em minha casa. São meus amigos? Não, mas vêm para a minha casa, onde é mesmo. E, pois é, esta palhaçada, quando chega a malta, vem toda a gente para a porta receber a malta. Porquê, mano? Não há espaço. Eu não conheço gás do lado nenhum. Já tive de morressar no rabo da namorada dela. Vem com as mangas aqui, cara. Isto não faz sentido nenhum. Faz, faz sentido. Se acabarmos todos a pinar uns com os outros. Aí faz todo o sentido, mano. Porquê que a malta não se comprimenta na sala, onde há mais espaço? Olá, eu sou o Afonso. Sou formado em Economia e Gestão. Eu, hoje, vim com a minha namorada. Vemos aqui, hoje, a casa do Ruben. Com a sua namorada, a Bia. Eu não estou a dizer que tem de ser assim, mas pelo menos havia mais condições, meu. Então, tu e a Bia, já estamos nos há muito tempo. Há pouco. Há pouco, mas que seja para dar. Até só. Esperemos que sim. E tu e a Inés? Também, também. Como é que se conheceram? Ora, nós conhecemos num restaurante de sushi. Sushi? Sushi. Sushi. Mas não, não gostas? Sushi. Epá, não é não gostar. Primeiro, peixe não é a minha cena. E, pois é, acho que sushi é feito por gás que se esqueceram que o fogão foi inventado já. Sabes que o primeiro registro de sushi foi exatamente no século VIII, onde não havia, não havia fogão. Então, e vocês são todos amigos há muito, é? Não, nós éramos uma equipa e agora somos uma equipa ainda maior. Boa equipa! Olha, vou só levar as mãos. Está ok, ok. Vamos já. Está bem. Malta, o gás é um cromo do caraças, a gás é muito boa, por isso nem convém ficar a olhar para ela. Eu sou sincero, se eu sobreviver a este jantar, eu cansei a um espetáculos todos da próxima semana só para ir de férias. Deixem boa sorte. Agora, este é o momento em que convém ter algum cuidado. Tipo, nós não conhecemos estas pessoas, não sabemos o passado delas, não sabemos se são sensíveis, se têm traumas, não sabemos se são chatas, não sabemos se são daquelas que se chateiam com tudo e mais alguma coisa. Ou pior, se são chatas e que se chateiam com tudo e mais alguma coisa. Por isso, convém evitar uma série de assuntos. Porque digam que é vipo um jantar de amigos e terminar num debate político. Agora, o que eu sei é que há três coisas que quando acontecem são muito mais desconfortáveis que tudo o resto. Primeira delas, quando a amiga dela começa a mostrar os gains. E então, e a vossa casa nova? Ora, posso estendo a ir? Mas atenção que aquilo é um terceiro andar sem elevador. Atenção. Foda-se. Amiga, mas tu veis os benefícios que aquilo tem. Andar lá. Oi! Ah, pois é. Quando isto acontece, isto é horrível. Porquê? Porque eu não vou estar... Primeiro, eu não o conheço. Olhar para uma gaja já é mau. Olhar para uma gaja ao pé da minha namorada é ainda pior. Olhar para uma gaja com o namorado ao lado, que é amigo da minha namorada... Mano, está aqui uma confusão do caralho. E a culpa não é minha. Eu juro que eu tento não olhar, mas isto é ciência. Porquê? Porque o corpo de uma massa maior atrai o corpo de uma massa mais pequena. E aquele cu é maior que os meus olhos. Por isso é normal que eu de vez em quando olho para ali. Mas vamos evitar. Como é que se evita? Começas a ler outras coisas. Por exemplo, rótulo de uma garrafa de vinho. Começas a ler o rótulo de uma garrafa de vinho. Ah, mas isto não me interessa. Não interessa. Pelo menos aqui não está o cu da amiga da tua namorada. Sabes quem é que eu vi ontem? Rodrigo de Luísse. Amas-te-o? Ah, já não falamos, quero. Este momento é incrível. É o momento em que duas pessoas que se conhecem começam a falar do passado. Eu sei, eu não tenho nada a ver com o passado dela. Se nós começarmos a namorar agora, há um passado, há uma vida inteira que ela tinha antes de mim. Há uma vida inteira que eu tinha antes dela. É verdade. Mas é sério que nós temos de começar a ter esta conversa aqui. Somos todos muito à frente. Não temos preconceitos. Eu também não tenho. Mas há limites, meu. Ainda por mais estamos a jantar. O que é que vem a seguir? Vão começar a me mostrar fotos do que aconteceu? Não sei. Se tu lembras disto. Pois, por acaso, lembro. Mas já é complicado. Falar do passado, imaginem falar do futuro. Quando esta malta se junta, começa a virar a baila. Ah, e como é que vai ser? E como é que tu achas que vai ser? Como é que tu queres que seja? E é difícil lidar com as expectativas. E atenção, não estou a falar de coisa dela, não. Estou a falar das expectativas deles. Olha, as coisas na empresa estão a correr super bem. Vou até ser aumentado. E até vou subir dentro da empresa também. É sério, fico muito feliz. É verdade. Mas atenção que eu não sou o único com novidades. Pois não, amor? Disparado. Lupa ao Paquistão, ensinar as miúdas a tirar selfies sensuais, mas de burca. Ah, que boa ideia. É uma espécie de inclusão misturada com o cruzamento cultural. Parece-me bem. E tu, Ruben? Eu o quê? Novidades no trabalho. Sim, olha. Já acabou a Big Brother, então agora não tinha nada para fazer no YouTube. Então decidi começar a fazer uma série sobre relações para promover o meu espetáculo no Sala Bandeira. Que é dia 10 de Fevereiro. Então fiz uma série sobre isso. Hum. Interessante. Malta, uma dica. Sejam simpáticos. Sejam cordiais. Não pareçam uns inspetores do IFP que vêm ver como é que está a carreira das pessoas que vocês nem sequer conhecem. Porque atenção, a vossa carreira profissional está boa. Bacano. Não julguem os outros com base nisso, meu. Eu fico muito contente quando vocês terem sucesso. Mas eu estou a me cagar para eles. Eu nem sequer vos conheço, caraças. Amiga, obrigada. Nada, então. Foi um gosto de te buscar. Tudo muito bonito. Tudo muito bom. Obrigado. Nada. Tchau, tchau. Obrigado por teres vindo. Tchau, tchau. Muito gosto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até acho que roubou bem. Hum, não acho que é fixo. E acho que não vai ficar caro. O quê? A terapia que eu vou fazer depois disto. Ah, pois, porque se fossem os teus amigos aí já importavam, não é? Não, não é uma questão de importar, mas se é que os meus amigos é mais fixe para mim porque são os meus amigos. Se é que os teus amigos é fixe, já, mas são teus amigos. Por isso é que são teus amigos, não são meus amigos. Pois, porque se fossem os teus amigos já era importante. Como são os meus, o resto é merda, não é? Não, não estou a dizer que o resto é merda. Não estou a dizer que o resto é merda. Estás a meter palavras na minha boca. Não estou a dizer que os teus amigos são merda. Atenção, porque se é importante para ter é importante para mim. Foi ou não fui treinar contigo. Para quê? Para me estás constantemente a tirar isso à cara? Primeiro, não estou constantemente a mandar a cabo. Foi a primeira vez que eu falei nesta merda. Foi a primeira vez. E segundo, tu disseste assim, vamos treinar. E eu fui treinar. Então, foi um esforço. Um esforço? Um esforço. Era o mínimo que tu devias fazer. Era o mínimo. É como gostar de bacon. Ah, cara, tu comeste o bacon. Não, não comi o bacon. Então, não é comparável, cara. Porque quando tu falaste de treinar, eu fui treinar. Foi ou não fui? Para me estás sempre a tirar a cara? Não, não, não. Estou a falar dessa merda agora. Fui treinar na mesma. A ti, veio o bacon. Comeste o bacon? Não. Chegaste na minha casa, fostes cozinhar uma merda para ti na minha casa. Eu comi a pizza que fui buscar para os dois. Comi a pizza sozinho e tu fostes cozinhar para ti. Mas também, de ser sincero, é da maneira que eu não comi uma cena que gosta. Por isso não é comparável. Porque eu não gosto de treinar e fui treinar na mesma. E o sushi? Por quê? Ao menos o sushi. Era no mínimo. Ao menos o sushi o quê? Eu odeio sushi. E eu odeio esta conversa. Olha, arruma-mas é isto, está bem? E não te esqueças que amanhã vamos ao meu pai. É mesmo uma viagem, feita há dois. Viva-me alto mundo, meu nome é Ruben Branco, eu sou Stand Up Comedy e espero que estejas a gostar desta série. Se gostaste, por que não ir ver-me um novo especial de Stand Up Comedy ao vivo, dedicado totalmente ao Dia dos Numerados. Ainda o outro Dia dos Numerados vai ser no dia 10 de Fevereiro, no Teatro Sada Bandeira. Os bilhetes já estão à venda, é uma ótima ideia para o Dia dos Numerados, caso gostes da tua namorada ou queiras acabar com ela. Não sei qual das duas aplica-se melhor. De qualquer forma, os bilhetes já estão à venda nos locais habituais. Aquilo! Ainda soube uma cotubulada lá. É aquilo! PÁ! Olha, sabes o que é que eu odeio? Odeio esta coisa. Oh, banha! Escolha! É pá, eu tive de me conter para não dizer, lhe pensa. E sabes o que é que eu odeio? Pô, não sou o Ruben! Não! Não, caralho! Ruben! Pá! Foda! Vai te colher! Eu sei o caralho! Assim que eu ouço, sabes, eu... Pronto, eu não vou dizer! Eu digo... A cor da mente do Joel! Não aguento! Vai te colher! Não aguento! Estou a tentar, eu juro que estou a tentar. Oh malta, assim, eu tenho um problema. Ruben, tudo bem? Você que é o Ruben. É, sou. O senhor é muito parecido a um cavalheiro que eu conheço. Já me disseram. Já lhe disseram que é parecido a um cavalheiro que eu conheço. Isso é muito engraçado! E tu e a Inês? Olha! Foda-se todo! Como todo! Até aí! Boa equipe! Olha, a pessoa à casa vem. Tá, vou lavar a mão. Já vem. Mas podes ter que sentar-se. Tá, vai lá. Foda-se! Vai lavar a mão! Foda-se! Vai chamar a mãe! Vai lavar a louça! Deixa eu te la deixar. Deixa de ser puta! Adeio! Agora, vocês têm de ir lá a casa, mas atenção, quando vocês têm de andar sem o doador. Vem, as que eu tenho que fazer, tu! O que é só? O que é só? Só para lá, ela está tudo na real nas ruasas! Ah, pois é!